A Comissão a Trata Assuntos Justiça no Constitucional concluiu na debate de lei anticorrupção, mas, de título, lei nem alterava a lei e medida de prevenção no combate à corrupção. A Comissão, a Comissão, a Comissão e o Conselho de Háloquias deste circuito de luta e, no momento, o Nibane é a prevenção da lei. As declarações de embeismo são isso. Então, o Parlamento aprova a estrutura da lei anticorrupção, matéria de ordem luta. Se fosse o projeto inicial, o nosso senhor deputado serve em seis artigos, a minha análise sai 47 artigos, e do Icos-Liu, a minha mão, se dá medidas preventivas, do Icos-Lei-Dane, sai 120 artigos. As substâncias? As substâncias, o se lei e dane, diante de prevenção para a prevenção do setor público, mas do setor privado, nós.